Olá amigos, tudo bem? Conforme prometido, nós vamos falar aqui, ter alguns vídeos no nosso canal falando sobre a importância do volume profile. Volume profile nós já trouxemos aqui algumas vezes falando sobre ele, mas ele é valiosíssimo para nós termos êxito em nossas negociações. E eu vou mostrar para vocês aqui uma negociação que aconteceu hoje, às 7 horas da manhã, uma negociação que eu estive estudando no final de semana e ela deu muito certo, eu consegui ali ter um bom lucro nessa negociação. E a entrada, ela foi toda baseada no volume profile e pode ser de grande ajuda também para vocês. Então, muitas vezes eu quero lançar aqui esta visão, para que vocês comecem a visualizar mais isso, para que comecem a acompanhar um pouquinho mais o volume profile do gráfico. O volume profile, dito de forma bastante simples, ele mostra onde foram os pontos que mais existiram negociações dentro do gráfico. Assim, se houveram ali mais negociações nesses pontos, esses pontos podem servir como suportes e resistências. Tá ok? Então isso é muito importante a gente entender. E aqui no meu gráfico eu tenho dois tipos de volumes profiles configurados. O primeiro é o indicador VP. O VP, que ele está aqui dentro da opção indicadores, indicators aqui do TradingView. E esse VP, eu mudei um pouquinho ele para olhar, enxergar uma profundidade maior do mercado aqui, para ele olhar um pouquinho mais para trás. Coloquei aqui 700, tá? Então, essa foi a única mudança que eu fiz. Ah, e claro, deixei ativado aqui mostrar a POC. Lembrando, POC, ou POC, é o ponto de controle do gráfico, onde é que estão as maiores negociações, tá? Eu estou aqui configurado para os 5 minutos. E nós conseguimos observar aqui que o ponto de negociação, nesse momento, ele está nessa faixa. Ok? Aqui na esquerda, nós temos um outro volume profile, que eu já também falei aqui no canal. Nós temos vídeos falando sobre ele. Que é o que você consegue obter por aqui, ó. Ó, o Fixed Range Volume Profile. Onde você clica nele, clica e arrasta para o gráfico, para onde você quer, tá? E com ele você consegue ver ali, né? Quais foram as maiores negociações num ponto do gráfico. Eu vou só exemplificar aqui para vocês, ó. Vou pegar ele aqui. Vou arrastar só aqui nesse pontinho aqui, ó. E vocês vão ver que ele vai mostrar já o Volume Profile. Então é assim que ele funciona. Na parte da manhã, como é que estava esse gráfico? Na parte da manhã, o volume, ele estava todo concentrado aqui. Ele teve o AUDUSD, ele teve uma forte queda. Ele caiu até esse ponto. Mas aí eu fui olhar direitinho o Volume Profile. E reparem esse nó de volume que existe aqui. Então, esse nó aqui, né? As partes mais claras são as negociações mais recentes. As mais escuras, as mais antigas. Mas esse nó que vocês estão vendo aqui. Mostrou para mim a possibilidade do gráfico voltar de novo a subir. Ele estava em uma baixa, né? Ele seguiu uma baixa. Eu tracei, inclusive, uma linha de canal aqui, como vocês podem ver, né? Fazendo ali sempre fundos mais baixos, né? Nessa região. Onde eu estou mostrando com o mouse. E quando chegou nesse ponto crítico aqui. E existia já esse nó de volume antigo. Como vocês podem ver, não é uma cor mais escura. Então, mostrando que é um nó de volume antigo. Que vinha de onde? Vinha dessa região aqui. Então, eu enxerguei aqui uma possibilidade de haver uma reação do preço. E eu fiquei de olho na quebra de estrutura. Quando esse gráfico parasse de cair. E ele começasse a fazer uma movimentação diferente. Com maior volume. E finalizando esse canal de descida, né? Que nós estamos vendo aqui. Quando eu falo canal, é importante a gente entender e visualizar corretamente. Olha só para vocês verem. Se eu traçar uma linha aqui. Repare que eu tinha esse canal de descida. E aí, com o volume profile, eu consigo ativar também, né? Aqui nas propriedades, nos settings, desse perfil de range fixo. Eu consigo aqui ver as áreas de valor. E eu consigo, inclusive, ativar a POC, né? Para eu poder ver a POC que foi formada. E como vocês podem ver aqui, essa parte amarela foi a POC dinâmica. Então, logo depois que houve essa quebra de estrutura. Logo em seguida, a POC, ela desceu. Então, o ponto de controle já não era mais aqui em cima. Passou a ser aqui embaixo. Isso mostrou para mim que haveria a possibilidade de entrar muitos compradores nessa região. E jogar o preço para cima. Dito e feito, eu entrei mais ou menos nesse ponto aqui. Tá? No 072-600. E aí, o preço, ele explodiu para cima. O volume profile vai servir também para que nós possamos entender até onde nós podemos levar a nossa negociação. Onde que nós vamos colocar ali o take profit, né? Onde que nós vamos colocar o ponto de ganho máximo nosso. No caso, eu coloquei até o ponto que ele batesse novamente naquela POC antiga. Tá? Repare que esse volume aqui que se formou na subida foi um volume mais recente. Tá mais clarinho aqui. Então, foi desse ponto. Como vocês podem ver, as barras de volume foram muito grandes aqui na compra. Jogou. A POC subiu junto. E ela voltou aqui esse padrão. Logo em seguida, começou uma grande briga para quebrar, né? Para romper essa região. Mas aí, eu já não era interessante para mim. Eu não quero participar dessa briga. Eu saí da negociação. Mas consegui aí com uma... Na realidade, com uma negociação só na parte da manhã, eu consegui fazer a minha meta da semana. Tá? E tudo isso, podendo olhar no domingo, olhando o gráfico e olhando o volume profile. Então, ativem aí no Trading View. Comecem a reparar. Nesses pontos aqui, onde o volume se destaca mais, são nós de alto volume. Então, aqui são pontos onde podem servir de suporte e resistência. Se o gráfico está vindo de baixo para cima, pode ser que ele bata em um nó desses e pare. Ou entre em lateralização, que foi o que aconteceu aqui. Ou se o gráfico estiver vindo de cima para baixo, pode ser que ele bata em um nó desses e comece a servir de suporte. Que ele comece a trabalhar ali e logo em seguida vem uma reversão. Então, é isso. Logo, nós falaremos sobre padrões de volume, tá? Aqui existe um padrão. Tem muito a dizer para nós, mas nós vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo. Seria muito interessante se vocês começassem desde já a analisar o volume profile e sempre lembrar aqui da POC. Tá? Para que nós possamos ter bom sucesso aí nas negociações. Beleza? Então, essa era a dica que nós queremos dar aí sobre o volume profile. Espero que tenha sido de ajuda aí para vocês. Para a gente poder fazer análise. E esse volume profile, ele também serve muito para fazer swing, né? Nós conseguimos ali olhar negociações a longo prazo. É só a gente aumentar o tempo gráfico aqui, né? E olhar o volume para onde que o gráfico vai. Inclusive, aqui o AUDUSD, se nós formos olhar ele num tempo maior, ele tem uma promessa de existir aí com o tempo uma boa subida nele ainda, né? Porque se nós olharmos, ele está bem descontado. Ele vem respeitando... Aqui, agora sim. Reparem que ele vem respeitando uma linha de subida. Então, pode ser que depois que ele vencer esse nó de volume que existe nessa região, pode ser que ele busque regiões mais altas. Tá bom? Então, esse aí é o vídeo que nós queremos deixar hoje para vocês. E curtam aí, por favor. Se inscrevam no canal. Divulguem aí para o pessoal que aqui a ideia é essa. É sempre nós passarmos conteúdo de graça, né? Conteúdo valioso. Coisas que eu utilizo no dia a dia. E que, sem dúvida, também vão ser de ajuda para vocês. Tá bom? Um abraço. Obrigado.